Música Vamos começar aqui entregando uma medalha e lembrança da FAB para vocês e agradecendo a presença de vocês, tá bom? Seja bem-vinda sempre, obrigado! Mandida, você atirou em minha direção e acertou bem no meu coração, minha vida ficou na palma de suas mãos. Joga a mão pra cima, vamos em mim! Música Roberto! Tudo bom? Tá bom? Tá bonitão, né? Música Música Nós viemos aqui e agradecer a presença de vocês e dar uma lembrança da FAB para todos que estão aí, meu nome e nome da associação. Muito obrigado, meu irmão! Música Bacana, eu vou entregar uma lembrança aqui da FAB para agradecer a presença de vocês, tá? Muito obrigado! Muito obrigado e parabéns pelo serviço voluntário que vocês prestem! Obrigada! Música Bacana, parabéns, viu? Nós viemos aqui e agradecer a presença de vocês, meu nome, da associação, comercial de todos e deixar uma lembrança da FAB para vocês e agradecê-los! Espero que vocês vão indo bem aqui! Ah, muito obrigada! Estamos muito felizes e honrados com a sua presença aqui no nosso estante! Muito obrigado, muito obrigado, tá? Obrigada! Um abraço e espero que vocês vão muito bem aí, tá? Aqui em nome da associação, em nome da FAB, da nossa organização toda, do Sindicato Rural, agradecer a presença de vocês e deixar uma lembrança da FAB para vocês! Muito obrigado! Tá? Eu espero que vocês vão indo bem aqui! Obrigado! Obrigado pela presença, tá? Obrigado por tudo, hein? Nós viemos aqui em nome da associação, comercial e meu nome também, e toda a comissão da FAB para deixar uma lembrança da FAB para vocês e agradecer a presença! Muito obrigado! Tá? Obrigado! Parabéns e obrigado por vocês estarem aqui, tá? Parabéns! Parabéns, parabéns, professor! Obrigado! Parabéns! 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 Você vai experimentar? Obrigado. Ó, vou experimentar um trufado aqui. Gossinho, irmão. Meu esposo, ó, estou aqui em nome da associação, em nome do Sindicato, em nome de toda organização, deixando uma lembrança da paga. Obrigado. Tá? Sejam bem-vindos sempre. Parabéns de vocês estarem aqui. Obrigado. Obrigado, senhor. Já aqui em nome da organização, da nossa organização, do Sindicato, e eu vou me agradecer a presença de vocês, deixando uma lembrança da paga. Eu que agradeço. Tá? Muito obrigado. Obrigado, espero que vocês vão indo muito bem. Tá? Muito obrigado. Muito bom, New York. Muito bem? É um prazer, Mário. Mário, vamos sempre dar o proprietário para vocês. Eu venho aqui em nome da nossa comissão governadora, do Sindicato Rural, da associação, agradecer a presença de vocês e deixar uma lembrança da paga aqui para vocês. Que linda. Tá? Que bom. Que bom. Que bom. Que bom. Pra vocês lembrarem da nossa paga. Então, mais uma vez. Muito obrigado. 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 É um prazer conhecer. Parabéns. Nós estamos aí à disposição de vocês. Obrigado. Muito obrigado. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, aqui em nome do Sindicato Rural, de toda a nossa organização, também da associação, agradecer a presença de vocês e trazer uma lembrança da nossa paga. A ideia de uma porta-paga. Sim. Ela não está aqui, a Neide, né? Mas eu recebo em nome dela. Lógico. Lógico. Fala para ela que nós agradecemos, agradecemos vocês todos. Obrigada. Tudo bem? Tudo em ordem? Tudo bem. Graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado. Vim aqui em nome da nossa comissão, da associação também, que é nosso parceiro. Agradecer a presença de vocês e trazer aqui uma lembrança para vocês terem um lugar quadrajado na marca FAP. Espero que vocês tenham ouvido bem no negócio de vocês. Graças. Não vai? Então dá bom. Obrigada. Muito obrigado. Parabéns por estar lá comigo. Obrigada. Agradecer a presença de vocês, tá? E em nome do nosso sindicato, da toda a organização e também da associação, que é nosso parceiro, fazer uma lembrança da FAP. Eu te agradeço. Eu te agradeço. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Nós estamos aqui em nome da associação. Chega aqui, Dirceu. De toda a nossa organização, tá? Agradecendo a presença de vocês e trazendo uma lembrança da nossa FAP, em nome da associação comercial, em nome da nossa agência do sindicato e de todos que aqui trabalham, tá? Muito obrigado. 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 Bora! söyle. �� põe ser amada. Na palma de suas mãos Hoje cedo acordei, mas sei lá Uma coisa diferente em mim O meu corpo arranhado, suado Uma história sem começo e fim Ela entrou no meio da noite Tem a chave do meu coração De repente soltou os seus cabelos Me entreguei sem ter reação Não posso olhar dentro do seu olhar Palma de prata, seta pra matar Virei seu refém e não quero escapar Bandida, você atirou em minha direção E acertou dentro do meu coração Minha vida ficou na palma de suas mãos Estou vivendo na cela da paixão Eu fui condenado pelo amor Nós estamos aqui em nome da Associação Comercial Agradecer a vocês Pela mão que vocês deram Construindo essa frente maravilhosa Doaram as portas pra nós Ao nome do Bruno E toda a organização de vocês Pela presença Com a socialização Com o parceiro faz tempo E fala pra aí que eu agradeci Ficou linda a doação que vocês fizeram Pra nós aqui Vai, deixando uma lembrança Da 44ª Muito obrigado Parabéns e obrigado Dirceu Meu nome Em nome de toda a comissão organizadora Eu queria que você entregasse O nosso presidente do Dioges A qual também eu pertenço A nossa associação comercial E parabenizar Agradecer a parceria de vocês E que nos honra muito Ser parceria de vocês Tá? Em nome de toda a organização Vou deixar uma lembrança pra vocês Muito obrigado Mais um ano Obrigado Obrigado Eu adoro essas coisas Olha que bonito É? Aí ó Eu sou o presidente da feira Vim aqui em Inoc Da associação Em nome de toda a organização Agradecer a presença de vocês É, a gente agradece a oportunidade Porque hoje é a primeira feira Esperamos voltar outras E tá tendo uma expectativa nossa Tá? Fico muito contente E fazemos um final Sede ontem Bem próximo Bacana Bem próximo Olha, eu vou lembrando que eu tô acordando Que eu tô acordando E agradecendo a parceria de vocês Muito obrigado Tá bom? Né? Duas pequenas Tchau 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 Tchau